Em uma união entre Uruguai e o Rio Grande do Sul, o bandonionista Mano Monteiro e o pianista Roberto Pinheiro trazem tangos, valsas e milongas, uma das fontes da inspiração para músicos e compositores da música gaúcha. Por uma cabeça de um noble potrinho que justo a la reina a flor de chegar e que ele regressa parece dizer, não esquece, irmão, você sabe, que é que é que é. Por uma cabeça mete de um dia de aquela coqueta e burlou a mulher Que cura sonriendo, o amor que está fingindo, que venu no vera todo o mil querer. Por uma cabeça todas as loucuras, sua boca que besa borra a tristeza, calma a margona. Por uma cabeça, por uma cabeça, se ela me olvida, que importa perderse mil vezes a vida, para que viver. Música Música Cuantos desengaños por uma cabeça, eu juré mil vezes, não vou insistir, Mas se eu mirar, me hiere o passar, sua cabeça de fogo, outra vez quero besar. Basta de carrera, se acabou a timba, no final reino, eu não volvo a ver. Mas se o domingo, eu volvo a ser, fico, o domingo, eu me jogo entero, Que le vou fazer, por uma cabeça, todas as loucuras, sua boca que besa borra a tristeza, calma a margona. Por uma cabeça, se ela me olvida, que importa perderse mil vezes a vida, para que viver. Música Já veis, o dia não amanece, polaco, gogeneche, cantame um tango mais. Já veis, a noite se faz larga, Tu vida tem um karma cantar, sempre cantar. Tu voz, que ao tango o emociona, cantando o puente e coma, que nadie le canto. Tu voz, de duendes e fantasmas, respira com o asma, de um viejo bandoneão. Canta, garganta, com a arena, tu voz tiene la pena, que malena no canto. Canta, que Juárez te condena, a reviver a sua pena, com seu blanco bandoneão. Canta, a gente está aplaudindo, e que te está morrendo, não conhece teu dolor. Canta, que droilo desde o cedo, e abaixo da tua almohada, un beso te deixou. cantor de um tango, mas que cantor artista, com o bicho de cantor. já veis, a mí e a Buenos Aires, nos falta sempre o aire, quando não está tua voz. Tu voz, que tanto me enseñaste, o dia que cantaste, com o bicho de uma canção. Canta, garganta, com a arena, tu voz tem a pena, que malena no canto. Canta, que Juárez te condena, a reviver a sua pena, com seu blanco bandoneão. Canta, a gente está aplaudindo, e que te está morrendo, não conhece teu dolor. Canta, que droilo desde o cedo, debaixo da tua almohada, um verso te deixou. Canta, canta, com o bicho de amirão. E aí Amém. 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 Amém.